Vamos dar início à nossa terceira aula de nosso estudo bíblico católico. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade. Salve Jesus, salve Maria, que viva Cristo Rei. E vamos, então, iniciar esta aula para que possamos compreender um pouco mais acerca da Palavra de Deus. E, nesta terceira aula, nós iniciamos propriamente os nossos estudos acerca das Sagradas Escrituras, estudando o primeiro grupo de livros que compõe a nossa Bíblia cristã, que é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós sabemos bem que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos pedir à luz do Espírito Santo, a fim de que Ele ilumine a nossa compreensão, que Ele possa dissipar as trevas, às vezes espessas da nossa mente, abrir o nosso coração, o nosso entendimento e nos dar a graça de compreendermos a Palavra da qual Ele é o genuíno intérprete, a fim de que não cresçamos num conhecimento intelectual, mas, sobretudo, um conhecimento de intimidade com Deus que se revela a partir da Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. Eu agradeço a vocês que acompanharam as nossas duas últimas aulas, duas aulas introdutórias, a primeira apresentando um pouco do nosso cronograma, um pouco do nosso itinerário, dos assuntos que nós trataremos, a divisão das nossas aulas e alguns detalhes introdutórios sobre a Sagrada Escritura, como os materiais, a língua e etc. E na aula passada, um conteúdo um pouco mais substancial, depois de termos visto sobre o cano bíblico, um pouco da história de algumas versões e traduções das Sagradas Escrituras, também vimos um pouco sobre a divisão dos livros da Bíblia e sobre a divisão da história de Israel em 12 períodos. Todas essas informações são de grande importância, espero que nós tenhamos, guardemos essas informações e algumas delas, como eu já havia dito, serão repetidas a fim de nós fixarmos esse importante conteúdo. Mas, sem perder muito tempo, com o Pentateuco, nós damos início ao nosso curso propriamente dito, em que nós estudaremos as Sagradas Escrituras a partir dos conjuntos e o primeiro conjunto é o Pentateuco. Vamos, então, para o compartilhamento dos nossos slides, mas já convido você a deixar as suas perguntas, as suas considerações, a você interagir conosco pelo site, a curtir este vídeo, a comentar, a compartilhar, a se inscrever no canal, ativar as notificações, enviar este vídeo para os seus amigos, para os seus grupos, enfim, de criarmos um engajamento e uma interação que, de fato, são muito importantes para nós. Vamos, então, dar início ao compartilhamento de tela e vamos iniciar, então, com os nossos slides. Estes slides aqui, muito bem, então, cá estamos. Vamos, então, para o Pentateuco. Estes nossos slides sobre o Pentateuco. O primeiro conjunto, o Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega, uma palavra composta, são duas palavras em uma, Pentá, que quer dizer cinco, em grego, e Tevkos, que quer dizer livros, rolos ou estojos. Então, Pentateuco quer dizer cinco rolos, cinco livros. Então, é um nome grego para designar os cinco primeiros livros da Bíblia judaica e da Bíblia cristã. Então, grave no seu entendimento, toda vez que você ouvir o nome Pentateuco, você está ouvindo a designação grega dos cinco primeiros livros que compõem a Bíblia, a nossa Bíblia cristã e também a Bíblia judaica. É de nosso conhecimento de que os cinco livros que formam o Pentateuco são Gênesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus, porém, chamam o Pentateuco de Torá. Torá quer dizer lei ou ensinamento. Os estudiosos dizem que Torá vem do verbo Yará, que quer dizer ensinamento, instrução. Então, por isso que a Torá é o ensinamento, é a instrução. E o conteúdo que é abarcado pela Torá é especialmente um conteúdo legislativo. Então, o grande valor do Pentateuco, para os judeus, principalmente, está no caráter legislativo desses livros. Especialmente, como nós veremos, o Levítico, que é o livro do culto. Mas também os outros livros contêm-se com todos os legislativos, como o Decálogo do Êxodo, o Decálogo do Deuteronômio, alguns preceitos que estão nesses livros, como também em Números, nós já veremos isso. Na Bíblia, esses livros, esses cinco livros, são chamados de A Lei de Moisés, O Livro da Lei ou simplesmente A Lei. Então, quando falamos, lemos esses três termos, saibam que eles se referem ao que nós chamamos de Pentateuco, aos cinco primeiros livros. Para a maior parte das correntes do judaísmo, a Torá é o principal livro da Bíblia, que eles chamam de Taná ou Tená. Então, o judaísmo possui algumas correntes, possuem uma Bíblia, como nós já falamos na primeira aula, que contém 22 ou até 24 livros. E a Torá é a primeira parte dessa Bíblia hebraica. A Torá, que é o Pentateuco, que é a lei, Neviim ou Nebiim, que são os profetas, e Ketuvim ou Ketuvim, que são os escritos. Só para reforçar, esses 22 livros da Bíblia hebraica correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento, que são protocanônicos. Fora os sete livros deuterocanônicos aqui, que nós vemos do Estado, Tobias, Os Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e as edições em Esther e Daniel, que não estão na Bíblia hebraica, mas, como nós já dissemos, estão na Bíblia grega, na Septuaginta. Então, quem deu o nome de Pentateuco a esses primeiros livros da Bíblia é a Septuaginta, são os tradutores da Septuaginta, que é a versão que foi utilizada por Jesus e pelos apóstolos. E o nome de cada livro que nós conhecemos, que está traduzido nas nossas Bíblias, que passou para a Vulgata de São Jerônimo e, consequentemente, para as nossas traduções feitas com base nos originais, mas também algumas com base na Vulgata, herdaram os nomes gregos, os nomes segundo a Septuaginta, e não os nomes segundo a Bíblia hebraica. Então, os judeus não vão se referir ao primeiro livro da Bíblia como o Gênesis. Eles nomeiam esses primeiros livros de acordo com a primeira, às vezes a segunda palavra em hebraico que aparece no livro. Então, o que nós consideramos como Gênesis é um nome grego. O nome hebraico do Gênesis é Breschit, que quer dizer no princípio. E aqui nós vamos ter algumas referências ao Pentateuco, não com esse nome Pentateuco, mas com o nome de lei, lei de Moisés, a lei de Deus, etc. Em todas essas passagens bíblicas que vocês poderão conferir posteriormente, existe uma relação profunda entre o Pentateuco, entre a Torá e Moisés. Não é falar do Pentateuco ou da Torá, é falar de Moisés, e falar de Moisés é falar do Pentateuco ou da Torá. Porque, segundo a tradição judaica e a tradição cristã, Moisés é considerado o autor do Pentateuco. Mas antes de entrarmos nessa questão de quem escreveu o Pentateuco, vamos entender o conteúdo em linhas gerais do Pentateuco. O Pentateuco é o livro da lei e da história de Israel. Então, a síntese de tudo quanto crê o povo hebreu está no Pentateuco. Nele contém as origens do povo de Deus, o testemunho de sua aliança com o Senhor, a caminhada de Deus com o seu povo, as leis que foram dadas a Israel e as promessas que Deus fez aos eleitos e a síntese da antiga aliança e o núcleo do Antigo Testamento. Então, muitas vezes, a nossa leitura dos livros históricos, dos livros sapienciais e dos livros proféticos do Antigo Testamento são prejudicadas e são deficitárias porque nós conhecemos pouco o Pentateuco. E se nós conhecemos pouco o livro da lei, o livro da história das origens, nós teremos muita dificuldade em entender os períodos posteriores porque o Pentateuco é a base, é a matriz do qual emergem os três ramos, do qual emerge a história de Israel, a sabedoria de Israel e a profecia de Israel. Se nós quisermos entender o Antigo Testamento, precisamos entender a sua base e a base é o Pentateuco, é a lei. Então, a partir do Pentateuco, nós entendemos a origem do povo de Deus e a formação desse povo que vai ter os seus desdobramentos nos livros posteriores. A lei que está contida nos livros do Pentateuco é a base para a vida e os costumes, as crenças dos judeus até os dias atuais. Então, passaram-se 3.200 anos, pelo menos, de que a lei foi dada por Deus através de Moisés. Mas os judeus continuam a conservar essa lei. E para nós cristãos, essa lei, embora tenha recebido o aperfeiçoamento de nosso Senhor Jesus Cristo em grande parte, exceto o que nós vamos ver que já caducou, mas o conteúdo essencial desta lei, como o decálogo, por exemplo, é um ensinamento eterno que nosso Senhor referendou e aperfeiçoou. Então, grande parte do nosso entendimento da Sagrada Escritura vai derivar do nosso entendimento do Pentateuco. E cada um dos cinco livros do Pentateuco pode ser compreendido em linhas gerais deste modo. Gênesis é o livro das origens do povo de Deus, na história dos seus antepassados mais ilustres. Então, qual é o objetivo do Gênesis? Qual é o conteúdo do Gênesis? O Gênesis vai descrever a origem de tudo e vai descrever qual é a linhagem, quais são os antecedentes, os antepassados, os ancestrais que deram origem ao povo judeu, ao povo hebreu. E nós vamos ver as histórias dos patriarcas e as histórias das origens, primeiramente. O livro do Êxodo é o livro da libertação do povo de Deus e o livro da aliança de Deus com Israel. Então, duas palavras são muito fortes no Êxodo. Libertação e aliança. Deus, então, vai libertar o seu povo da escravidão do Egito e vai fazer uma aliança com o seu povo. Êxodo, sem dúvida, é um livro central. Jesus vai realizar um novo Êxodo, uma nova Páscoa a partir dos moldes, atualizando e aperfeiçoando aquilo que Moisés realizou. Jesus, como novo Moisés, vai realizar um novo Êxodo, uma nova Páscoa. Levítico está colocado justamente no centro porque ele é o centro da lei. É o livro do culto do povo de Israel, o livro sacerdotal. Então, a religião de Israel, como as religiões antigas da Mesopotâmia e as religiões antigas do Oriente, é uma religião muito centrada no culto. Então, os cultos aqui são importantes. Nessas religiões antigas, nós não observamos tanto a presença dos livros sagrados. ou os livros sagrados têm uma importância secundária nas religiões antigas, no tempo em que a religião Israel estava surgindo depois, é que a questão do livro sagrado vai tomar uma grande preponderância. mas o culto é um elemento essencial para a religião até hoje. Embora ela tenha mudado muito o culto hebraico, mas o culto dos judeus é a base para o nosso culto católico. Então, muitas coisas continuam a nos inspirar. O livro de números é o livro do recenseamento e da caminhada do povo de Deus no deserto. O livro vai começar contando os nomes das pessoas que vieram e quantos eles são, recenseando tribo por tribo de Israel. E o Deuteronômio é o livro da lei contada por Moisés. Então, o Deuteronômio vai fazer a grande síntese desses 40 anos de caminhada. Vai atualizar algumas leis, alguns preceitos, algumas indicações dos livros anteriores e vai fazer um grande fechamento da lei e vai também ser a porta de entrada para, aliás, o ponto de abertura para os livros subsequentes da Sagrada Escritura. Agora, vamos falar sobre a autoria do Gênesis. E aqui, nós entramos numa questão, meus caros irmãos e irmãs, que é bastante complexa. Eu até trouxe aqui algumas anotações para melhorar aquilo que nos slides eu não pude sintetizar. Então, a questão da autoria do Gênesis é uma das mais estudadas na Bíblia. Não só do Gênesis, mas também de todo o Pentateuco. Mas, principalmente, por causa do Gênesis. É que a autoria do Pentateuco é bastante debatida na academia. E a sua autoria, tradicionalmente, como eu havia dito, atribuída a Moisés. Então, se nós perguntarmos quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem escreveu Êxodo Levítico no Brasil Deuteronômio? Moisés. Mas nós nos deparamos com algumas dificuldades. Por exemplo, como é que Moisés poderia ter escrito a própria morte? Ah, então, na verdade, esse capítulo final do Deuteronômio foi escrito por Josué. E alguns até colocam a possibilidade de que Esdras tenha feito uma compilação final desse livro em sua época. Mas a autoria é de Moisés. Moisés é o autor do Pentateuco. O Pentateuco é conhecido como os livros de Moisés, além de Moisés. Essa posição foi defendida por muitos séculos, mas tem sido criticada na academia e abandonada desde que surgiu a hipótese documental ou hipótese documentária do Pentateuco. Nós vamos ver depois uma imagem sobre essa hipótese documentária para ilustrar melhor, mas o primeiro a defender uma autoria não necessariamente mosaica para o Pentateuco e propor uma outra explicação do que ter saído o Pentateuco da pena de Moisés foi o teólogo católico francês Jean Astruc do século XVIII que era médico do rei dos 15 da França. Ele afirmava que o Pentateuco na verdade era a combinação de duas fontes, de dois documentos, de dois grandes extratos literários que são as fontes javista e eloísta. Essa questão de javista e eloísta é que ora no Pentateuco Deus é chamado de Javé e ora ele é chamado de Elohim. Nós vamos ver essa questão do nome de Deus mais para frente. Essa teoria que foi proposta no século XVIII no final do século XIX foi reformulada por um teólogo alemão protestante chamado Julius Vanhausen que ele combinou essas duas fontes que o Astu que sugeria as fontes javista e eloísta e formou a fonte jeovista. E além disso acrescentou outras duas fontes a fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal. Aqui se só me perdoem um erro que não é Prister que é sacerdote em alemão. então a partir dessas fontes javista heloísta sacerdotal e deuteronomista o Pentateuco então teria sido formado e essa hipótese é uma das mais aceitas pela academia ainda hoje. Então um curso bíblico que se preze irá falar então de uma autoria do Pentateuco a partir da hipótese documentária das quatro fontes então segundo esses estudos a fonte javista data da época do rei Davi e do rei Salomão depois a época a fonte heloísta data da época um pouco posterior a Salomão provavelmente lá no reino do norte uma compilação vinda do norte depois a fonte jeovista teria acontecido na época do reinado de Ezequias de Judá depois a fonte sacerdotal teria entrado durante a época do exílio da Babilônia e a fonte deuteronomista seriam duas fontes deuteronomistas a primeira aconteceu na época do rei Josias de Judá e a outra depois do exílio da Babilônia durante o período persa durante o período da restauração de Esdras e de Neemias e a redação final ocorreu então depois da reforma de Esdras e Neemias por volta do ano 400 antes de Cristo então se nós acreditarmos nessa teoria nessa hipótese de que por volta do ano 1000 começou a ser colocados por escritos traduções orais e até o ano 400 essas composições essas fontes foram anexadas uma a outra corrigindo uma a outra complementando uma a outra nós temos um período de 600 anos de composição os estudiosos acreditam que são três fases que o Pentateuco passou uma fase foi a fase da tradição da transmissão em que essas histórias foram sendo transmitidas de pai para filho de geração em geração histórias sobre a origem do mundo histórias sobre os patriarcas histórias sobre o êxodo leis que eram transmitidas oralmente que eram costumes muito antigos recebidos dos antepassados tudo isso era transmitido oralmente até que na época da monarquia unida em Israel época de Davi e Salomão graças ao surgimento de uma corte o surgimento de uma classe de escribas é que começaram a ser compiladas essas tradições orais e começou um período então de redação essa redação aliás essa composição como como está colocado aqui essa redação foi sendo feita ao longo desses 600 anos até que a redação final a composição a forma final do livro dos livros do Pentateuco ocorreu então por volta do ano 400 antes de Cristo então nós já estamos no período persa próximo ao período grego então veja que de 1200 em que mais ou menos a época em que Moisés viveu até o ano 400 800 anos então teria levado então para que esses livros encontrassem o seu formato fixo apesar da hipótese a igreja afirma a autoria mosaica do Pentateuco ainda que tenha sido realizadas por autores posteriores todos eles tiveram inspiração divina e escreveram os livros sagrados com o mesmo espírito de Moisés nós temos esta passagem que vale a pena nós darmos uma olhadinha aqui não sei se você está com a sua bíblia vamos lá então no livro de números no capítulo 11 nos versículos 25 a 29 vamos ver o que nós temos nesta passagem do livro de números veja só é aquela passagem em que Deus tira o espírito de Moisés e divide aos 70 anciãos e este espírito também vai para outros dois anciãos provavelmente que estavam fora do acampamento e começaram a profetizar Josué teve ciúmes e Moisés disse quem dera que todo Israel profetizasse tem ciúmes por mim então veja que se Deus já concedeu o espírito de Moisés em vida para outros realizarem a sua função de julgarem os casos em Israel de orientarem o povo quanto mais Deus pode ter dado a mesma inspiração para que outros autores posteriormente escrevessem com o mesmo espírito de Moisés existe um posicionamento oficial da igreja com relação a isso mas ele já é um pouco antigo é claro que nós temos outro posicionamento uma visão mais aberta para as ciências mas o posicionamento do magistério está na resposta da pontifícia comissão bíblica de 1906 então se você tiver interesse infelizmente nós não temos tempo de ler tudo isso aqui mas está nas páginas 734 e 735 do Denzinger o Denzinger Hilderman é este livro enorme colossal aqui vocês estão vendo Denzinger Hilderman o famoso compêndio dos símbolos definições e declarações de fé e moral vale a pena isso aqui é um grande compêndio magisterial com trechos de muitos documentos desde os símbolos batismais símbolos da fé até a época do Papa Bento XVI e aqui nós temos nos números 3394 a 3397 uma resposta sobre a autoria mosaica do Pentateuco veja só vamos ler só uma pergunta pergunta número 2 será que a autenticidade mosaica do Pentateuco exige necessariamente uma redação tal de toda a obra que se deve pensar sem restrição que Moisés o escreveu todo com todos os seus pormenores seja de próprio punho seja ditando a seus amanuenses ou seja seus escribas assistentes ou pode-se admitir a hipótese dos que pensam que Moisés encomendou a escritura da obra por ele concebida sob inspiração divina a outro ou a outros de tal modo porém que expressassem fielmente seus pensamentos nada escrevessem contra sua vontade nada omitissem e finalmente a obra assim composta aprovada por Moisés seu principal e inspirado autor fosse divulgada sob o seu nome não quanto a primeira parte e sim quanto a segunda né então dizer que o Pentateuco são os livros de Moisés ou a lei de Moisés não quer dizer que ele necessariamente fez todo o trabalho sozinho inspirado mas ele pode sim ter contado com ajuda em seu próprio tempo mas também ao longo dos séculos o pensamento de Moisés inspirado por Deus segundo a vontade de Deus foi sendo conduzido ao longo dos séculos para que nós tivéssemos acesso ao Pentateuco a lei segundo Deus a inspirou com isso nós podemos afirmar sem medo que Moisés é o autor do Pentateuco mas se você falar isso no campo científico na academia certamente isso é uma hipótese que não é defendida mas dentro do contexto eclesiástico nós podemos sem dúvida afirmar que Moisés é o autor do Pentateuco é o autor espiritual do Pentateuco muito bem resolvido essa questão essa questão literária nós temos autoral nós temos as formas literárias ou gêneros literários é uma palavra complicada hoje em dia do Pentateuco nós temos as leis nós temos as etiologias que é aquela tentativa de explicar o porquê que algum lugar alguma coisa tem aquele nome nós temos alguns rituais nós temos as genealogias os toledote nós temos as sagas que são as grandes histórias alguns mitos algumas lendas com um fundo histórico um fundo teológico dogmático essencial e nós temos as histórias propriamente ditas para nos contextualizarmos historicamente é necessário nós ficarmos com essas datas que são muito importantes então quando nós falamos de Abraão que é um dos grandes personagens do Pentateuco especialmente do Gênesis nós estamos falando em 1850 antes de Cristo e quando nós falamos em Moisés estamos falando no período do Êxodo entre 1250 e 1210 antes de Cristo então veja muito tempo antes de nosso Senhor bom então vamos ver o esquema geral desses livros entender um pouco como esses livros são estruturados e um pouco do conteúdo deles aqui eu trouxe algumas anotações para me ajudar porque eu não consegui incluí-las na minha síntese como eu havia dito e aqui eu tenho em mãos o texto da Bíblia do Silo Mioranza e vale a pena ter essa Bíblia uma Bíblia católica lá no final da Bíblia do Silo Mioranza nós temos um índice bíblico muito bom em que ele vai colocar os títulos das perícopes e é possível nós acompanharmos os títulos dessas perícopes e nós vamos então utilizar esse índice geral aqui para comentar algumas coisas que eu julgo e acredito que serão importantes uma pena que eu não tenha mais um braço aqui para me ajudar mas enfim vamos começar com o Gênesis que é o primeiro o Gênesis é um nome grego que quer dizer o origem em hebraico esse livro se chama Breshit que quer dizer no princípio então seguindo a hipótese documentária nós temos o predomínio da fonte já vista a fonte que seria mais antiga sendo seguido depois por uma reformulação uma redação sacerdotal e também a fonte eloísta o Gênesis pode ser dividido em duas grandes partes aquilo que nós chamamos de pré-história e aquilo que nós chamamos da história dos patriarcas e matriarcas como pré-história meus caros irmãos e irmãs não vamos entender aquela pré-história que a gente estuda nas nossas aulas no ensino fundamental e médio mas quer dizer que o que nós temos de um fundo histórico que nós podemos contextualizar melhor no tempo no espaço é de Abraão para frente o que nós temos antes disso nós temos narrativas de um fundo histórico porém nós não conseguimos situá-las no tempo vocês vão observar que muitos livros muitas obras especialmente no campo evangélico tentam colocar uma data para o dilúvio uma data para a criação do mundo isso meus irmãos e irmãs nós não podemos afirmar fica difícil para nós estabelecer uma data para esses eventos então o que nós conseguimos entender historicamente com mais precisão está a partir de Abraão mas ainda com algumas particularidades então nessa pré-história nós vamos ver todos aqueles eventos importantes como a criação do mundo o pecado original a questão de Caim e Abel a descendência de Adão o ciclo do dilúvio com Noé e a sua descendência depois a questão da torre de Babel e esse encerra a primeira parte do Gênesis e depois nós temos dos capítulos 12 a 50 uma grande história dos patriarcas Abraão e Sara Isaac e Rebeca Jacó Lia e Raquel José do Egito seus irmãos e a sua descendência então só para não passar batido vamos tecer alguns comentários sobre esta chamada pré-história de Israel quando nós analisamos os dois primeiros capítulos do livro do Gênesis nós vemos dois relatos distintos da criação e muitas pessoas se perguntam qual deles está certo algum deles está errado os dois estão certos ou ainda os mais céticos os dois estão errados mas acontece que quando nós assumimos a teoria das fontes nós acreditamos que Gênesis 1 foi escrito por uma linha sacerdotal segundo a fonte sacerdotal e o segundo relato da criação foi escrito por uma fonte já vista nós observamos que no primeiro relato da criação Deus onipotente cria através da sua palavra então ele diz e as coisas são feitas ele diz e as coisas surgem ele faz o homem façamos o homem a nossa imagem e semelhança no versículo 26 do capítulo 1 e ele cria todas as coisas pelo poder da sua palavra cria primeiro o mundo e por último o homem e a mulher nos Gênesis 2 nós temos um deus que caminha no jardim do éden temos um deus que ele faz as coisas pela sua própria mão então ele molda o homem do barro do pó da terra só para o reflete só para o hálito vital sob as narinas do homem certamente da mulher também e então da vida ao homem então já é uma outra concepção uma outra teologia da criação duas teologias complementares não contraditórias que vão formando o nosso imaginário acerca da criação com relação ao pecado original o relato do pecado original nós temos diversas interpretações acerca disso uma interpretação muito curiosa que é feita pelo professor Rogério é uma interpretação acerca de que a árvore da vida é a aliás a árvore do conhecimento é a Torá os homens vão em busca Eva vai em busca da árvore da vida mas se confunde e acaba tomando da árvore do conhecimento que é a Torá que é a lei e tomando a lei para si e o homem também tomando a lei para si eles querem se fazer senhores da lei conhecedores do bem e do mal ou seja querem se colocar igual a Deus que é impossível ou acima de Deus que é mais impossível ainda sendo aqueles que discernem aquilo que é bem e mal para si mesmo que se tornam donos da lei senhores da lei e por isso é que Deus os expulsa por isso que eles percebem a sua fraqueza a sua nudez e são expulsos do paraíso para não comerem da árvore da vida ou seja para que eles não fiquem eternamente presos ao erro de terem comido da Torá de terem comido da árvore do conhecimento de terem se apropriado de algo que não era deles então essa é uma interpretação interessante e veja que como consequência deste pecado original vem o fratricídio vem a morte a morte de Abel nas mãos de seu irmão Caim Abel que quer dizer sopro Caim que quer dizer lança como diz o apóstolo São Paulo o salário do pecado é a morte então a consequência do pecado original foi a quebra da relação de comunhão com Deus de comunhão entre os seres humanos de comunhão com a própria criação de comunhão consigo mesmos e isso gerou então a violência primeiro gerou o assassinato depois vai gerar inúmeras desordens inúmeros pecados que irão segundo a mentalidade levar a ira de Deus e vão gerar o dilúvio nós temos o dilúvio entendido reinterpretado na primeira carta de São Pedro no capítulo 3 versículo 21 como uma prefiguração do batismo ou seja como se Deus tivesse realizado uma grande purificação do mundo e da mesma forma que aqueles que sobreviveram as águas do dilúvio foram considerados como justos diante de Deus aqueles que passam pela água do batismo são justificados por Deus a arca de Noé como símbolo da igreja da qual fora da arca de Noé ninguém se salvou então fora da igreja também não há salvação mas fica a pergunta você pode responder agora no chat quantos animais Noé pediu para que entrassem na arca será que são dois de cada espécie ou será que são sete animais sete de cada sete casais de cada animal puro fica aí essa pergunta que depois nós vamos vamos ver os desdobramentos disso depois então nós temos com Noé com a sua descendência com seus filhos Senca e Jafé a humanidade sendo reconstruída após essa grande destruição sem o escolhido o primogênito é o o ancestral dos semitas dos povos semíticos dos judeus e de outros povos e Kahn é amaldiçoado e alguns até dizem que Kahn seria o antepassado de todos os negros e isso justificaria a escravidão mas uma coisa uma interpretação realmente bastante complexa e o caso da torre de Babel no capítulo 11 do Gênesis seria um zigurate seria algum resquício aliás uma alusão à estadia do povo de Israel na Babilônia em que havia os zigurates e a arrogância dos babilônios que queriam se equiparar a Deus e Deus os destrói seria uma alusão à destruição da própria Babilônia e à conquista da Babilônia por Siro o grande etc há várias interpretações muito interessantes mas nós não podemos gastar todo o nosso tempo no Gênesis porque não é um curso sobre o Pentateuco o que podemos fazer em breve então vamos rapidinho na história dos patriarcas para avançarmos nós temos então a toda a saga de Abraão e Sara um casal idoso que não tinha filhos primeiro Sara consentiu que Abraão tivesse um filho com a sua escrava Agar e eles tiveram filho Ismael mas Ismael não seria o filho da promessa Deus se manifesta a Abraão faz uma aliança com ele troca o seu nome de Abraão para Abraão de Sara e para Sara e eles têm um filho chamado Isaac que é o filho da promessa o filho que Abraão não hesitou em oferecer como sacrifício o que não foi necessário mas mesmo assim mostrando a grande fé de Abraão e Abraão então é o pai o ancestral de todos os judeus o seu filho Isaac tem uma história muito mais curta casou-se com Rebeca e ao contrário de Abraão e até mesmo de seu filho Jacó ele se manteve com a sua única esposa Rebeca seguindo os passos do pai tendo dois filhos Esaú e Jacó que tiveram uma grande rivalidade eram gêmeos brigaram disputaram a primogenitura Jacó então aprontou muitas coisas como nós vemos na Bíblia casou-se com Lia e Raquel através de Lia teve seis filhos dois filhos com a escrava de Lia teve também dois filhos com a escrava de Raquel dois filhos com Raquel e esses doze filhos formam as doze tribos de Israel e no final um grande destaque para José do Egito que seria aquele que salvou os hebreus da fome e que os levou para o Egito pensando que viria prosperidade mas infelizmente o que veio depois foi a escravidão e aqui nós entramos no Êxodo e no ciclo de Moisés só um adendo à historicidade de Gênesis 1 na verdade aqui não é 1 tirem esse 1 aqui que eu não sei porque que eu não corrigi isso mas é Gênesis 1 capítulo 1 ao capítulo 11 não pode ser negada nem afirmada literalmente mas se deve compreender o sentido espiritual do texto que expressa a verdade de fé então nós não podemos negar que Adão e Eva existiram como tais porque faz parte da nossa fé católica de que eles são a a origem do pecado no mundo pecado original que foram tentados pela serpente cederam a tentação e graças ao fato de eles terem caído em pecado o pecado é transmitido herdado por sermos seres humanos mas que fomos remidos em Jesus Cristo pelo batismo e nós temos o segundo livro que é o Êxodo que quer dizer partida saída e em hebraico se diz Shemot Shemot quer dizer os nomes porque o Êxodo começa citando os nomes daqueles que foram para o Egito e nós temos cinco partes do livro do Êxodo nós temos a escravidão dos hebreus e a vocação de Moisés Moisés então ele como nós sabemos ele era um menino hebreu na época em que as crianças os meninos hebreus estavam sendo mortos pelo faraó que estava escravizando a população mas eis que a mãe de Moisés deu um jeitinho dele sobrevivendo e ele acabou sendo criado pela filha do faraó e teve a sua própria mãe como sua ama de leite ele cresceu acabou cometendo um crime aos 40 anos foi pego depois foi para o deserto ficou lá mais 40 anos casou-se etc e teve uma visão de Deus na sarça ardente que revelou o seu nome como aquele que é e depois foi incumbido de ser o meio pelo qual Deus libertaria o seu povo o povo de Israel quando ele assumiu essa missão entra toda aquela questão dele com a Arão indo falar com o faraó a questão das pragas do Egito e todo o itinerário até a Páscoa até o Êxodo nós vemos a questão no Êxodo 12 do Cordeiro Pascal depois o extermínio dos primogênitos depois a passagem pelo Mar Vermelho o cântico de Moisés e também de Maria o Miriam que era sua irmã e depois nós temos toda a grande caminhada do povo de Deus até o Monte Sinai até o momento em que eles vão receber a lei do Senhor então eles vão passar por várias tribulações algumas pessoas querem desistir mas Moisés ele assume a responsabilidade de guiar aquele povo e eles vão para o Sinai onde eles fazem a aliança com Deus e Deus vai revelando seus preceitos primeiramente vai revelando o decálogo os dez mandamentos e depois vão o povo acaba sendo infiel tem aquela questão do bezerro de ouro etc mas Moisés continua intercedendo pelo povo o povo volta atrás nessa questão e as coisas acabam bem aqui como está na Bíblia do Ciro Mioranza ocorre depois a renovação da aliança Moisés vê que o povo está adorando o bezerro de ouro ainda com a anuência do seu irmão Arão quebra as tábuas mas as tábuas são refeitas a aliança é refeita o sábado é instituído e começa a preparação para a construção da tenda que vai ser o lugar da presença de Deus juntamente com a Arca da Aliança onde os sacrifícios vão ser oferecidos depois nós temos o livro do Levítico Levítico é vaikra em hebraico e chamou e o livro do Levítico é o coração da lei é o centro da lei por isso é que ele é o livro sacerdote é o livro litúrgico é o livro que os judeus especialmente aqueles que são mais zelosos com relação à lei debruçam-se sobre ele e vão estudar minuciosamente todas as suas prescrições né então é o livro que vai regular o culto e o culto é um dos aspectos se não o mais importante da vida da religião judaica então na primeira parte vai falar sobre os tipos de sacrifícios e os tipos de oferenda né o que deve ser oferecido como o que né o porquê depois vai falar sobre o sacerdócio Deus vai escolher Arão e os seus filhos né Nadab Abiú e Eleazar e Tamar Nadab e Abiú nós vemos que oferecem um fogo irregular a Deus e são eliminados e Eleazar ou Eleaza acabará sendo o sucessor de Moisés aliás de Moisés não de Arão e os sacerdotes da linhagem de Arão vão ser aqueles que terão precedência terão lugar importante no culto judaico enquanto as outras famílias os outros descendentes de Levi irão então ocupar outras funções no transporte da tenda na música na guarda etc então vai falar sobre o surgimento dos sacerdotes depois vai falar sobre pureza e essa parte de pureza é bastante interessante de nós conhecermos porque Jesus vai se defrontar e vai entrar num embate com relação a essa questão de pureza tanto que Ele vai acabar com isso e vai declarar que todos os alimentos são puros vai tocar em pessoas com fluxo sanguíneo vai acabar com essa questão de pureza de ficar lavando a mão simplesmente por uma questão legal e isso realmente não nos tem mais valor algum essas prescrições de pureza e de impureza do Levítico então toda essa questão da contaminação por doença por fluxo de sangue outros fluxos do corpo de lepra de enfim de outras doenças com a descrição minuciosa nesses capítulos tudo isso já caducou pois o próprio Jesus já diz que essas coisas já não são mais necessárias o que torna o homem puro é o que sai do seu coração né e depois dessa questão de pureza é a questão da santidade nós temos três grandes vamos dizer assim três grandes núcleos da lei no antigo testamento primeiro é chamado código sinaítico ou código da aliança êxodo 19 a 34 toda a primeira aliança a primeira lei está aqui toda a lei relacionada ao culto relacionada a santidade ser de santos como eu sou santo né Jesus vai dizer como vosso pai celeste é santo e as oferendas as festas as solenidades o modo como se deve celebrar o descanso sabático o que pode o que não pode fazer tudo isso está previsto no código de santidade os capítulos 17 e 27 do livro do Levítico então os judeus estudam essa parte com muito afinco e foram acrescentando oralmente muitos outros preceitos porque os judeus acreditam que não foi apenas uma torá escrita que foi dada por Moisés que Deus deu ao povo através de Moisés mas Deus também deu uma torá oral essa torá não foi colocada por escrito essa torá oral acompanha a torá escrita e é passada de geração em geração e são os costumes as leis os preceitos que se acrescentam aos preceitos escritos alguns foram escritos e outros porém continuam não sendo escritos mas tinham o mesmo valor tanto as tradições escritas quanto as tradições não escritas isso a igreja de certa forma incorpora também nós temos uma tradição escrita a bíblia e uma tradição não escrita a sagrada tradição depois nós temos o livro dos números que é o livro da caminhada o livro dos recenseamentos o livro em que nós temos o grande movimento do povo de Israel do êxodo até o levítico nós temos uma caminhada uma pequena caminhada mas o povo continua no Sinai continua ouvindo as leis e os decretos de Deus nas imediações do monte Sinai não se movem por um tempo até que depois o povo se organiza para deixar o monte Sinai pois Deus já transmitiu a sua lei e eles entram em movimento e esse movimento então vai ser descrito em boa parte pelo livro dos números veja só quanta coisa que nós temos aqui nós temos a questão de Maria que pegou lepra nós temos a revolta de Coré Datã e Abirom que eram cantores nós temos a exploração de Canaã aqueles que voltam que vão para Canaã e voltam e que o povo acaba sendo amaldiçoado por não crer em Deus aqui nós temos Moisés que faz jorrar a água da rocha com isso ele atrai a ira de Deus sobre ele também e vai ser assim como o povo proibido de entrar na terra prometida veja só a observação que eu coloquei aqui atrás números 14 20 19 20 29 números 23 a 12 vai explicar porque que nem o povo nem Moisés e Arão entraram na terra prometida o povo foi castigado por causa da sua incredulidade nós temos o episódio aqui da serpente de bronze temos a questão da jumenta de Balaão a jumenta que fala nós temos o povo vindo a idolatria nós temos a questão de Moisés que escolhe Josué como seu sucessor enfim a divisão dos territórios a questão dos levitas também etc e várias outras questões que são debatidas no livro dos números que é de grande importância então nós temos essas três partes primeiro a organização para sair do Sinai depois a partida de Sinai para Moab e perto de Moab na terra prometida onde o povo vai fazer a sua última parada antes da entrada definitiva na terra prometida e por fim nós temos o livro do Deuteronômio Deuteros é segundo e nomos é lei em grego então a segunda lei em hebraico porém o nome é outro eu acabei esquecendo desculpem deixa eu fazer essa pausa e voltar números em grego é aritmói de onde vem a aritmética em hebraico se diz bemidbar que é no deserto e Deuteronômio em hebraico quer dizer devarim ou dabarim as palavras palavra em hebraico quer dizer dabar o plural de dabar é devarim e o Deuteronômio pode ser dividido em cinco grandes partes esse primeiro discurso de Moisés Moisés vai fazer uma retomada de toda aquela caminhada então desde do êxodo até um pouquinho antes a preparação para o êxodo até aquele momento até o momento em que eles vão para as estepes de Moab os pés da terra prometida Moisés vai retomar toda essa caminhada depois Moisés vai dar os mandamentos depois Moisés vai começar a dar os seus mandamentos as suas prescrições e em Deuteronômio cinco eu até olha só aqui infelizmente não vai dar tempo da gente comparar um decálogo com o outro mas nós temos os dez mandamentos em duas versões em êxodo vinte aqui êxodo vinte do um ao vinte e um e depois em Deuteronômio cinco do um aqui nós temos que vai do um até o vinte e um então nós temos duas versões do decálogo a versão que a igreja se utiliza é uma versão mais próxima do decálogo segundo Deuteronômio e depois a igreja fez uma fórmula catequética que é para a gente assimilar melhor mas a igreja não mudou os dez mandamentos basta você ler os dez mandamentos no Deuteronômio que você vai encontrar quase que idêntico a lista dos mandamentos conforme a igreja ensina e o código deuteronomista é considerado uma das partes mais antigas da bíblia e é o coração do Deuteronômio Moisés vai repetir muitos daqueles preceitos e vai recapitular aliás ele vai retomar boa parte daqueles preceitos e por fim nós temos o terceiro discurso de Moisés e os seus últimos atos palavras e a sua morte Moisés por fim vai evocar muitas bênçãos e maldições sobre o povo de Israel ele vai dizer que se eles observarem as palavras da lei vão ser abençoados com várias bênçãos mas se amaldiçoarem vai cair todas as pragas que caíram no Egito e coisas piores espada destruição fome etc e por fim Moisés morre aos 120 anos no monte Nebo e é substituído pelo seu discípulo pelo seu seguidor desde a juventude Josué que vai dar continuidade ao trabalho de Moisés Moisés contempla a terra prometida mas não entra quem vai entrar e vai levar o povo consigo e vai conduzir esse povo para vencer os povos cananitas que estão na terra prometida vai ser o Josué e isso então nós veremos na próxima aula então só para encerrar a questão do nome de Deus nós vemos que Deus se revela a Abraão com o nome de El Shaddai como o nome do Deus das montanhas mas Deus se revela a Moisés como eu sou eu sou aquele que sou aquele que é nós muitas vezes vemos as pessoas chamando Deus de Javé de Jeová de Yahú de qualquer que seja os judeus evitam pronunciar o tetragrama ou seja o nome de Deus então ao invés de falar em Javé ou Jeová ou qualquer outra coisa eles sempre falam Adonai ou Hashem Adonai quer dizer Senhor e Hashem quer dizer o nome então se algum evangélico te perguntar o nome de Deus é Javé não o nome de Deus é Jeová não o nome de Deus não pode ser lido o nome de Deus é inefável o nome de Deus é sacratíssimo não podemos chamá-lo pelo seu nome o seu nome não pode ser pronunciado por nós então nós o chamamos de Senhor Adonai ou em referência ao tetragrama chamamos de o nome Hashem então isso elucida melhor a questão do nome de Deus só mais alguns detalhes o antigo testamento é citado ao menos 400 vezes pelo novo testamento temos algumas citações repetidas alguns colocam que na verdade são 350 citações e o pentateuco é citado 118 vezes então os 5 livros da bíblia se nós formarmos todas as citações dão 118 e pelo menos 45 vezes o pentateuco um dos livros do pentateuco é citado nos evangelhos em Mateus 5 17 18 Jesus vai fazer uma releitura da lei os antigos disseram isso foi dito eu porém vos digo ele vai dar uma ele vai levar a lei a sua perfeição essas até a passarão antes que se passe seja retirado um só j da lei uma letrinha menor letra um só iod um só j da lei e vários acontecimentos do pentateuco são tipologias de fatos do novo testamento como a serpente de bronze que significa uma tipologia ou seja uma preparação uma prefiguração da cruz de nosso senhor Jesus Cristo ele próprio fala disso em João 3 então eu só queria mostrar só mais uma coisinha para vocês que é a hipótese documentária mostrar para vocês como está organizada a hipótese documentária e concluir com a nossa oração então é impossível com um assunto desses a gente não ter passado um pouquinho do horário mas infelizmente a gente não pode avançar mais porque daí nós já estamos descobrindo o nosso combinado mas então creio que vocês estejam vendo essa imagenzinha aqui que é mais ou menos como se estrutura a hipótese documentária então a fonte javista a fonte heloísta se uniu formando a fonte jeovista a fonte jeovista passou por uma primeira redação com a primeira fonte deuteronomista que depois recebeu uma outra redação deuteronomista que depois passou por uma fonte sacerdotal e também esta fonte deuteronomista a segunda tornou-se uma fonte deuteronomista final e tanto a fonte jeovista quanto a fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista deram origem a Torá depois de uma redação que aconteceu na época de Esdras e Neemias e a Torá é fruto então dessas quatro fontes mais uma redação e parte dessa fonte deuteronomista deu origem a OHD ou a obra histórica deuteronomista ou a história deuteronomista que nós vamos ver na nossa próxima aula muito bem vamos então encerrar rezando a Maria nossa mãe para que nos faça compreender melhor o Pentateuco toda a palavra de Deus e enxergar nesses santos livros o seu filho e Senhor nosso Jesus Cristo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós São José rogai por nós muito bem eu peço desculpas novamente por ter extrapolado do horário e peço desculpas também por dedicar só uma aula para o Pentateuco o Pentateuco merecia muito mais aulas merecia na verdade um curso inteiro ainda que um tradutório talvez algum dia se vocês quiserem se vocês incentivarem se vocês interagirem comentarem e mandarem suas dúvidas nós possamos fazer um curso independente sobre o Pentateuco analisando algumas passagens bíblicas com mais calma isso para um futuro próximo se Deus quiser mas por enquanto vamos avançando no nosso curso bem geral bem básico preparado para que nós possamos crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras na próxima aula vamos estudar a história do Euteronomista vamos estudar um pouquinho dos livros de Josué Juízes Ruti 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Livro dos Reis novamente peço para que você interaja para que você curta compartilhe se inscreva no canal ative notificações envie para os grupos e vamos fazer a palavra de Deus ressoar verdadeiramente e espero você na próxima semana se Deus quiser e ao longo da semana espero pelas suas dúvidas pelas suas opiniões pela sua interação fique com Deus e até a próxima terça-feira se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado paz e bem